Como é que é maldinha? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um dia, fora da garagem, ou dentro do onda, ou de volta dos ondas, como quiserem. É, eu posso ser que quiserem. Tudo dá. Bem, então, temos aqui mais umas novidades, como vocês já viram pelo título, nova suspensão e uns leitezinhos. E nova luna show. Uns leitezinhos. Bem, o que é que a gente vai fazer, então? Vamos mostrar a nova suspensão. Neste vídeo não vamos montar, mas vamos montar os leites. Mas, vamos ver o que é que vocês dizem da suspensão. Que marca é que é? TA. TA? TA Technic. Pronto, são os TA Technics. Vamos ver o que é que vocês dizem desta suspensão. Muita gente fala bem, muita gente fala mal, a gente vai testar. Exatamente. São usados, não são novos. Sim. Foi um preço bacaninho. Podemos dizer assim, muito bacaninho. Yeah. Se está bom a montar, vamos ver. Logo se vê, exatamente. Vamos ver o que é que vai sair dali. Elas estão ali, a suspensão está ali, como veio. Não foi limpa, não foi nada. Mas a gente vai limpar antes de montar. Temos que fazer isso. Ah, sim, sim. Há PCzinho, a gente dá... Eu não o trouxe, mas está. Não, não é neste vídeo, antes da gente montar, a gente faz isso. Para deixar a coisa como deve ser. Montar as coisas, temos que começar a habituar a montar as coisas limpinhas. Convém. Não temos água, mas... Olha, nós temos a limitar água atrás. Exato, mas a memória já traz o fundo. Lá vaza isso tudo por baixo. Mas a gente começa a fazer isso. A gente em breve vai ter um sítio para a gente gravar. Ou não? Depende do sítio. Depende se ele está lá em baixo. Não, se ele está lá comigo ou não. Para gravar lá em baixo. É, então. Veremos. Bem, não é isso que está aqui em casa. Vamos então... Ele vai fazer o Bernalte. E a gente já volta para a gente mostrar tudo o que a gente tem para montar. Desde luzinhas, suspensão. Uma suspensãozinha. Uma suspensãozinha. E mais uma vez. Depois limpinha. Mas não é neste vídeo. Neste vídeo vai chegar... Não vai ser neste videozinho ainda. Vá, maldinha. Fiquem por aí. Likezinho. Se inscrevam. Se inscrevam. Deixem a vossa opinião nos comentários. Comentáriozinho. Acompanhem aí, maldinha. Partilhem o vídeo aí com a família, com os avós, com os tios, com os primos, com o coelho, com o cão e com o gato. Fiquem por aí. Até já. Bem, maldinha. Então, estamos aqui... Já salta um cafinhuto. É o normal. Vamos, então, mostrar aqui as luzinhas. O que é que temos de luzes para trocar? Explica lá, maldinha. Desta vez... Hum. Temos estas aqui. Não sei se não vêem, mas eu vejo. Contentei atenção. Só para ouvir dizer. Que é para trocar, portanto, os mínimos lá à frente. Sim. As luzes para frente. As luzes para as matrículas. Caso ser igual. Para as matrículas. Se não for, eu tenho ali a outra. Matrículas. Matrículas. As matrículasinhas. Para dar uma luzinha fichinha. E depois para dar uma luzinha fichinha aqui dentro também. Pronto. Basicamente. Mas a gente já mostra as lâmpadas. E depois temos esta coisa lá para a frente. Que é para dar uns massimos. Só para ir para o lixo. Pode. Uns massimos. Lá à frente. Uns massimos. Temos os médios. Luzes de médio. Médio máximo. Médio máximo. Isto é igual a 4, não é? 4. Que ele mandou vir. Foi de borda. Portanto... Para mim foi, é. Naturalmente. Isto também. A gente tem que se aproveitar aquilo que há. Agora vamos. Ah, ainda temos a suspensão para mostrar. Mas o que é que a gente vai fazer? Vamos montar aqui estas coisinhas. Vamos ver como é que isto vai ficar. Começamos já aqui por dentro? Está. Então, trocamos já essa. E depois vamos para trás. Depois tem aqui mais uma luzinha. Acho que tem... Ó. E tem aqui uma luzinha dentro. Aqui. Pois, mas agora não sei. Não dá para ver. Mas ela está cá. Não dá para ver. Mas ela está cá. É para a altura quando se trocar aqui. Cá à esquerda estas lâmpadas também. Sim, acho que sim. E assim a gente depois fica logo tudo. Sim, depois a gente vai trocar aqui as luzes do quadrante. E depois tem que arranjar primeiro qualquer coisa. Como é que se diz? Uma razão para ir lá. Para arranjar qualquer coisa para a gente depois ir lá fazer tudo mais. Tens que fundir as lâmpadas. Bem. Ou ir a um sítio. Olha, comprei isto. Bora. Vamos montar aqui. Vamos já trocar aqui esta dentro. Já aproveitamos. Estamos aqui. Vai já esta. Não consegues ver? Não vai. Ah, pois tu usa sóco. Já trocaste sóco? Já. Olha, esses sócos são iguais aos meus. Não, não são nada. São, são, iguaizinhos. Não são nada. Não são, olha aqui um braco. Não são nada. Camelo, agora que eu vi. Não é paixão. Agora, com... Tu tens o tampo em cima? Não. Mostra. Está em casa. Mostra. Deixa ver. Não, já não. Roube já a tampa que eu não tenho o meu. Tenho em casa. Agora, roda a lâmpada outra vez e mete-se. Ah. Pronto, é azul. É. Vendo a cocô, estou não para segurar a frente. Podia, podes. Nem na matricula. Pronto. Basicamente, estes são azuis. Ele passava que era branquinho. Assinou-me lá para a porta fechada. Mas, não está a pescar. Não. É só quando mexes. Bem, está trocado. Agora, vamos... Para onde? Para a frente? Bora para a frente. Porque assim, monta-se ché. Olha quem está aqui. É o jaz. Mano a K20. Sim, ainda. Essa vai lá para mim, K20. Ela está um bocadinho transpirada. Quem? Olha para isto lá. Sabes lá porquê? De onde é que ele veio? Então, dás com isso, não? Olha, aqui tens muito espaço. Aqui não. Aqui é sempre o pincel. Então, acendo as luzes para a gente mostrar já agora. Não é branco, não é? É o amarelo básico. Podes apagar. Vais trocar o mínimo também, ou não? Com o LED mal se nota. Então, bora. Os coletoros ainda não estão rachados. Já está tudo montado no sítio. Já mandou tiros ou não? É? Já mandou tiros ou não? Não. Eu ando. Conta lá a história. Continua seco porque é bom. Nada molhado. Ainda nem mexemos nele sequer. O quê? Nada de babado, nem nada. Malta, a gente vai tirar ali aquilo. Quando a gente conseguir, a gente está a voltar a gravar. Já conseguimos tirar aqui... Já trocámos aqui... Trocámos não, teto. Conseguimos tirar as lâmpadas. Caras estavam bem agarradas. Não sei o que é que ele fez, mas... Mas... Estavam bem agarrados. Não faz isso para mim. É de agora. Monta já aqui o mínimo. Mete já o mínimo ao sítio. Vai ir acessando. Isto são coisas básicas. Mas a gente já vai à suspensão. Tenham calma, malta. Vai ficar assim meio azul. Não era aquilo que a gente queria, mas depois a gente troca. E aí? Não acende nenhuma. Ah, acendeu uma. E o outro ele a trocar à pressa. Bem, então vamos aos médios. Vamos ver. Essa não se falta muito. Vamos aos médios. Médio máximo. Que frio do caraças. Nem estás na altura do ano, não é? Nada. Nem estamos quase no Natal, nem nada. Nada. Acho que quando sai no vídeo já vai ser no topo. Bom Natal e a malta. Então frio do caraças. Já conseguimos. Tivemos aqui um pequeno... Pernor que se partiu aqui um... Onde prende a mola das lâmpadas que partiu ali daquele lado. A gente teve que estar aqui e inventar um bocadinho. Já está para esse. Queres ver se acende? Já trocámos também os ledes. Vocês viram? Vamos ver agora se... Se dá tudo condensar. Se está tudo aliado condensar. Aqui está. Branquinho. Dá. Acho que o azul até testua. Não, mas dá branquinho, dá. Fica bonito. Aqui nunca dá para ver... Na perfeição. Mas acho que está branquinho. Pode ser carálicos. Mas esse está mais ao lado. Não, mas está bom. São branquinhos. Agora vamos à matrícula. Este... Vou voltar aqui para o lugar dele. E dentro da mala. E assim, para apanhar a fusquinha. É, é que não falta. Aqui vai ficar assim. Não conseguem pôr estampos. Mas a gente... Ele vai arranjar umas tampinhas para aqui. Umas borrachinhas. Eu tenho lá umas coisas dessas. Sim. Estas borrachas para a gente não estragar as originais. Para a gente não estragar as originais. Para a gente não estragar as outras pasqueras que eu tenho lá. E assim... E a gente corta as outras uma vez essas. É. Em vez de estar a estragar estas. Agora vamos trocar aqui... As matrícula. A gente... Basicamente... Era o que ele estava a dizer. Há umas que vendem no... No Ali. Nesses sites chineses. Estão a ver. Que já vêm com o LED emitido. É só trocar mesmo aquela parte e fica novo. Como tu tens no outro jaz. No jaz, sim. Como eu tinha. No Peugeot. Sim. Na Forfocs também. Na Forfocs, é. Basicamente... É difícil de encontrar. Mas de vez em quando aparecem. Eu ainda não terei. Já encontraste? Então pronto. A ver se depois a gente manda vir isso. Bem. A gente vai trocar aqui. Eu vou ajudar. Senão a gente depois não consegue mostrar a suspensão em condições. Para a gente despachar aqui a parte dos LEDs. Já vos mostramos também como é que vai ficar. Bem maldinha. Dá a ficar escuro. Dá para ver. Dá para ver mais os LEDs. Dá para acender. Para a gente mostrar aqui. Vem ver aí. Mais umas prontas. Está alguma hora que é azul. Sim. Dá para ver que a janta está eliminada de azul. Agora. A parte que vocês querem ver. Se calhar até já viram agora mostrar a janta. Mas vamos mostrar então a suspensão. Não é uma suspensão nova. Vocês sabem, não é? Tem que ser baratinho. É porque não é uma suspensão nova. Está suja. Mas a gente depois vai limpar tudo. E ele com medo de pegar. Mete aqui mesmo no chão. Bom bom era pintar as molas. Está muito preto. Não é? Para ficar mais disfarçado. Mas. Está aqui. Cordova. Este é um traseiro. Não. Como vocês estão a ver. É. É o traseiro. Ele está muito sujo. Não. Não sei. Tem que se ver se estão bons. Estão todos. Está. Está muito sujo. Está. Está muito sujo. Aqui no vídeo nem aparece muito. Não. Não. É sempre o mesmo. Mas está. 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 Está um bocadinho sujo. Está bastante sujo. Está ali os outros. Basta a roda. Mas está aqui a gente. A gente está a se usar um bocadinho. Estão aqui. Dá para ver muito bem. Eu vou tirar lá. Se quiserem limpar. Também estamos aqui uma escova. Temos entrado logo na ação. Podemos deixar para o APC depois. Mas está aqui. Os da frente. Da E-K. Como vem são sempre bem mais grossos. Que os outros da EF. É a IDG. Mas. É pá. Foi um preço porreiro. É para baixar aqui o E-K. Dá sempre o arzinho da graça. Não é? E pronto. É mais barato como as bolas. E há. Mais barato do qualquer coisa. Sim. Foi um bom preço. E então aproveitou-se. Enquanto ao resto. Está feito. Já trocámos para LED. Está. Basicamente está tudo LED. Sim. A gente aqui um bocado. Quando formos a Moura. Já mostrei mais ou menos. Sim. Já mostramos aqui como é que fica. Ainda nos falta tirar o silenciador deste. Não é? Para ele ficar aqui mais soltinho. Mais soltinho. Mais soltinho. Mais direitinho. E é isto malta. Espero que tenham gostado. Foi um videozinho que. Para mostrar tipo. É. O que é que a gente tinha. Para vocês verem. E vamos montar. Foi assim também. Uma coisa. De repente. Sim. Que estas coisas. Encima é a pressa. É ou não é? É. Vai mudar. Vai mudar o carro. De certeza. Elas são um gato sujo. No video não aparece. O video está sempre tudo bom. Vai baixar. Por isso. Portanto. Espero que tenham gostado. Horácio e beijinhos. E vemos no próximo video. Fiquem bem. Está frio. Abraça beijinhos. Está frio. Está frio. E já vêm aí agora as luzes. Está frio. Mas a gente vai ficar já por aqui. Está frio. Vá. E. Subscrevam. O likezinho. Deixa o vós aqui nos comentários. Faças as coisas todas. E vamos embora. Está frio. Está frio. Fomos. Mais maldão. Brincou para ficar a piave. Brincou para ficar a piave.